E uma espada do Arlong na mão e um haki na outra hoje... Nossa, nem haki na mão eu tenho... Mas hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeo usado de Blocks and Fruits, né? Mano, essa seriezinha linda, né? Conhecida como espadachim, que vocês gostam, amam e adoram. E hoje, meu parceiro, eu tô aqui e eu vou derrotar o Almirante, é isso. Bom, mas é o seguinte, meus parça, hoje o pai aqui tá querendo fazer algumas coisinhas. Mas aí, já vou entregar logo o ouro já. E, cara, o negócio é o seguinte, pelo título aí vocês já... Nossa senhora! Pelo título vocês já estão vendo... Nossa, parece que eu desaprendi tudo como é que... Batalha? Mas, mano, vocês já estão vendo o meu título aí. E eu tô simplesmente, mano, com uma briga comigo mesmo, né, velho? Tipo, como é uma briga comigo mesmo? Muitos de vocês perguntaram e falaram assim... Ah, João, você errou. Mano, a melhor fruta é tipo pau, a melhor isso é tal. E muita gente falou, ah, o João não vai ter VP. O João não sei o quê, não sei o quê, não sei das quantas. E etc, etc, etc. E, gente, na série espadachim, é uma série de, tipo assim... Pique Rei Piratas, só que o Nicolas, ele tá, tipo assim, postando lá no canal dele. Ele começou, na verdade, a fazer aquilo lá. E, tipo assim, eu acabei começando a fazer também. Então, tipo assim, eu falei, cara, por que não não confrontar ele, não tornar ele meu inimigo, né? Então foi isso que a gente acabou fazendo, tá? A gente acabou juntando e tamo aqui. Então, tipo assim, mano, tem a visão do Nicolas lá e tal. Então, querendo ou não, eu vou tirar PVP com ele. Mas, assim, PVP, talvez, um servidor, tipo, né, mano? É porque, tipo assim, fica aquele negócio toda vez. Ah, isso, ah, aquilo, tal, e etc. E, mano, eu preferi ficar desse jeito. Enfim, eu posso até pegar alguns vídeos, alguns dias, né? Tipo assim, tirar, ir lá, tirar PVP, ver o que que rola. Isso daí, sem problema algum. Mas, gente, hoje, eu acredito que existem dois tipos de fruta quando você tá jogando Blox Roots. A fruta que é boa pro PVP e a fruta que é boa pro PVE, né? Que, tipo assim, a gente pode chamar PVE tudo aquilo que engloba, tipo, upar, essas coisas. Então, basicamente, o que que acontece? Eu vou ser bem honesto com vocês e, cara, hoje em dia tem uma fruta que ela é muito boa pra upar. Vulgo Buda, né, mano? A Buda, ela é, tipo, excepcional, eu não tenho o que reclamar. Ela, atualmente, é a melhor fruta pra você poder usar pra upar. Principalmente, meu amigo, se tu consegue despertar ela, aí, aí a história é diferente. Porque quando você desperta a bichona, mano, ela toma menos dano, mano. É coisa, coisa fina, velho, coisa fina. Então, se você conseguir despertar a Buda, melhor ainda. Mas, mano, a Buda, tipo assim, a normal mesmo, sem ser despertada, ela já é, tipo, uma mão na roda do caramba. Já te ajuda demais. E ela, hoje em dia, é a melhor fruta pra você poder upar, sem dúvidas. Aí nós temos a subclasse, que é as Loguias, né? Que, no caso, é a que eu tô usando aqui. Que elas, até aqui no primeiro mundo, funcionam muito bem. Porque é o seguinte, a Buda, ela é uma Zoan, se eu não me engano. Ou ela é uma Paramessia. Ixi, agora eu lasquei. Mas ela não é uma Loguia, tá? É isso que eu quero dizer. E ela, basicamente... Eu, tipo assim, eu fiquei na dúvida se ela é uma Zoan. Porque eu não sei se Zoan é só virar animal, entendeu? Por isso que eu fiquei na dúvida, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas, ela, tipo assim, você não é igual uma Loguia e tal. E você não precisa, tipo assim, ter um level a mais pra não tomar o dano de Loguia. Porque aqui pra você não tomar o dano de Loguia, pra você, tipo assim, pra sua Loguia funcionar, por exemplo. Aqui, esses NPCs, eles são 120. Tu precisa estar, tipo, um 124, tá ligado? Pra poder vir aqui e não tomar dano de Loguia. E como eu falo pra vocês, tipo assim, no primeiro mundo, é até baixo. Porque o nível que você precisa tá, tipo assim, é 122, 123, alguns. Mas, quando você pega, tipo, no segundo mar, no terceiro, ela passa, tipo, de 50, 70. Eu acho que até no segundo mar não é nem tanto. Tipo assim, uns 15 levels, 10. Mas, pô, chega no terceiro, mano, é assustador. Então, lá sim, é muito importante você ter a Buda. Então, de qualquer forma, eu... Mano, a fruta que eu mais quero hoje é a Buda. Porque eu preciso, pá, eu preciso alcançar o Nicolas. E as outras que a gente, tipo assim, gostaria também... Por exemplo, eu fui muito questionado no outro vídeo em relação a uma fruta em específico. A qual eu deixei passar carinhosamente apelidada... Nossa, eu tô com o casco aqui, ó. Eu esqueci de colocar. É uma fruta carinhosamente, né? Mano, a Ice, que foi um inscrito que me deu. E, tipo assim, por que eu desisti da Ice? Porque, assim, gente, ela é uma fruta muito boa pra esse paladachim, isso é óbvio. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso upar. Aqui no primeiro mundo, eu não consigo guardar nenhuma fruta. No segundo e no terceiro mundo, eu já tenho aquele baú do tesouro. Aonde eu consigo guardar a fruta que eu quiser. Eu consigo guardar lá no meu baú e comer a hora que eu bem entender. Aqui eu não tenho essa possibilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar me virando do jeito que tá aqui. Então, basicamente, eu não posso ficar com a Ice. Porque a Ice, ela não é uma fruta que vai me ajudar a locomover. Quando eu pego, por exemplo, ali, ó. Tô em Marine Fortress, né? Que é um lugar que eu não consigo pegar barco. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir pra um lugar. E, tipo assim, mano, vim andando pelo oceano, eu não tenho energia pra ficar dando dash infinito. Tipo assim, ó. Eu dei esse pouquinho... Vim aqui dar esse pouquinho de dash pra vocês entenderem. Tipo, meu dash acaba. Então, eu não consigo chegar muito longe com a energia que eu tenho atual. Então, eu preciso de uma fruta que me demora a comoção e que seja a Logia. Então, hoje, as duas melhores opções, na minha opinião, é a Light. Que ela se locomove muito rápido e ela é uma Logia legal. Eu só preciso que seja Logia, tá? Quando fosse... Quando era a questão que eu usasse fruta, fosse pra opar alguma coisa do tipo. Aí importava, né? Porque a gente queria opar mais rápido. Mas como eu tô dando dano em espada, qualquer Logia com movimentação rápida. Obviamente que tem outras que quando você desperta, elas ficam mais rápidas. Mas, gente, nós não vamos despertar agora. A gente tem que trabalhar no agora. Mas eu sei que, tipo assim, a Dark é muito boa. A Ice é muito boa. Então, tipo assim, ainda definir qual é a fruta mais forte pro espadachim, eu ainda não vou dar aquele critério. Mas agora, estamos atrás dessas duas frutas. As frutas, na minha opinião, perfeitas pra um espadachim que está opando. Então, mano, eu vou querer... Eu vou começar aqui a torcer pra que eu tenha muita sorte e que venha uma fruta aleatória boa pra gente. Veio Diamond, mano. Diamond, família. Agora eu fico na dúvida. Tipo, a Diamond é uma fruta tipo a... Tipo, né? A... A nossa queridíssima Buda. Ela reduz um pouco do dano. Mas ela não é aquela coisa igual, tipo a Buda. Agora eu fiquei um pouco na dúvida. Será que realmente compensa comer a Diamond? Ou será que não? Ou será que compensa continuar com a Magma? Porque existe essa opção. Se eu não tomasse tanto dano com ela, seria até que, né? Até dá pra usar. Então, eu já vou vir aqui no meio. E aqui atrás, se não me engano, tem um vendedor de frutas. E eu posso ver se tem alguma fruta legal na loja. Tipo, mas pra mim eu não tenho grana, né, mano? Vamos ver se tem alguma coisa. Ó, tem a Bird. A Bird, né? Tipo assim, a Falcon. Ela... Ela é legal até. Você voa até rápido, mas ela não é loguia. Temos a Light, cara. 650 e eu não tenho dinheiro. Ai, meu parceiro. Temos a Light, cara. Só que agora eu fiquei na dúvida sobre a Diamond. Vamos ver um pouco sobre a Diamond? Vamos ver as coisas técnicas da Diamond? Ver se ela realmente vale a pena? Vamos lá, ó. Vamos ler sobre ela. Diamond é uma fruta para a Messia. Custa 600 mil ou mil Robux. Seu nome em japonês é Kira Kira no Mi. E foi usada por Josu no anime e no mangá. Foi adicionada na atualização 15. Esta fruta tem 9% por chance de estocar e 8% de chance de aparecer no jogo. Tipo assim, né? Na roletinha. A chance de aparecer no jogo é porque no jogo aparecem frutas aleatórias e o outro é na roleta. Enfim. A Diamond também é uma das duas frutas que tem o efeito cintilante. Que tipo assim, deixa você bonitão. Vamos lá. Visão geral. É bom para tankar chefe. Jogadores NPC. Pode ser eficaz em raids da fruta. É bom para rede de espadas. Movimento X é bom para mobilidade. Movimento V cega os inimigos por cerca de 5 segundos. Contras. Altos requisitos de maestria para movimentos e tornam ruim para iniciantes. O movimento C requer um grau de precisão para acertar. Curiosidades. Como mencionado anteriormente, o Brofden Crush também se acumula. O que eu quero saber é o que realmente faz. Tipo assim, o Z. Tipo assim, não fala se reduz o dano? Tipo, quanto de dano reduz? Então é isso. É incrustar. O usuário se transforma em diamante, tá? Mas e aí? Enquanto eu estou lá na forma de diamante, o usuário recebe um buff de defesa de 25% que se acumula com o enchantment. Que tipo, seria com o haki. O movimento da Diamond não pode ser usado sem que o usuário esteja com o diamante. Olha, na minha opinião, eu acho que não vale a pena, tá família? Porque, vou explicar para vocês. Por mais que a gente coma a Diamond e a gente utilize ela, ela receba menos dano. A das maiores vantagens que deixa a Buda, tipo assim, ser zica do jeito que ela é. É porque a gente, tipo assim, a gente consegue não tomar dano. E isso é algo, tipo, muito bom para a gente, né? Pô, não tomar dano, tá? Você tá rica Buda, né? E com a Diamond a gente vai ficar muito mais vulnerável, sendo que a porcentagem de defesa não é igual a da Buda. Se eu não me engano, quando a Buda não tá despertada, é 50% de chance, se eu não tô enganado. Mas, às vezes, assim, 25, tipo assim, se eu tomar mil de dano, ela vai me defender e vou tomar só 750 de dano. Mesmo assim, é pouco, né, mano? Vou parar para pensar. Seria mais interessante se a gente conseguisse a Buda. Então, por isso, eu vou optar por não comer a Diamond e sigo lutando, sigo lutando em busca da fruta perfeita. Até porque agora, mano, eu já tô indo para o novo patamar, já tô indo para a Skypiea. É para a Skypiea que eu vou, isso. Eu vou para a Skypiea, depois eu volto. Enfim, até a gente voltar para a Skypiea de novo. Eu sei que tem muita gente falando, eu provavelmente vou começar a upar a conta, que é o que vocês muito me pedem, né? Só que, mano, demanda tempo e eu recentemente upei a conta do Rei Piratas. Então, tipo assim, né, tô dando spoiler. Vai sair, acho que amanhã. Então, tipo assim, me deu uma trabalheira do caramba e upar não é um negócio rápido. Eu tenho que pegar, eu tenho que focar num dia para poder fazer isso. Então, agora, por enquanto, a gente vai esperar um pouquinho nessa questão de poder upar. Eu vou fazer as coisas que estão ao meu alcance para depois, né? E sim, enfim, a gente vai indo, tipo, um passinho, um passinho aqui, um passinho lá, um passinho aqui, um passinho lá. Tipo, devagar, né? Para esse maluco falando. Bom, mas já estamos chegando aqui em Skypiea, que é a nossa próxima ilha. Não vejo a hora de começar o pá, porque eu quero logo que venham frutas legais. Frutas que nos tornem mais fortes.